Quando olhamos para dentro de nós e identificamos que não passamos de uma farsa, pois nos perdemos dos ideais a que nos propusemos viver, experimentamos o descrédito por nós mesmos. Quando nós perdemos a admiração dos outros, é sofrido, é difícil, mas podemos sobreviver. O problema é quando nós perdemos a admiração por nós mesmos. E isso é fácil de acontecer. É só deixar de cultivar a coerência que construiu a nossa relevância. Quando olhamos para dentro de nós e identificamos que não passamos de uma farsa, pois nos perdemos dos ideais a que nos propusemos viver, experimentamos o descrédito por nós mesmos. Cuidado! De nada vale desfrutar da admiração de milhares de pessoas se você não estiver em paz com a vida que anda levando. Jesus fez uma referência interessante que se aplica a essa questão. De nada vale ganhar o mundo inteiro se viermos a perder a nossa casa. Nunca se esqueça. Receber o aplauso dos outros pode até fazer bem ao nosso ego, mas o aplauso que realmente nos mantém em pé, vivos, é o que nós nos oferecemos, quando silenciosamente fazemos uma análise da vida que nós estamos vivendo. Música Música